Música Chegamos aqui na Upveículos, quero saber, tem boas ofertas Renato? Nossa senhora, mais de 180 veículos em estoque e com ofertas para lá de embatidas. Então vamos mostrar agora! Vamos lá, Prisma 08 Max 1.4 com vidros e travas elétricas e direção hidráulica, zero de entrada, sem nenhum real de entrada, R$ 639. Quanto que eu vou dar de entrada, Renato? Nenhum real. É isso mesmo, Celta também vai? Vai também, Celta Life 1.0, 2007 Flex, zero de entrada, Kátia, 48 parcelas de R$ 549. Já pode ligar para cá, R$ 25,12? R$ 65,65 ou upveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. Está aqui um carrão diferenciado, hein? Tem um carro diferenciado, é uma caminhonete Ranger XLT 2.3 completa, R$ 2.010. Único dono, de R$ 48 mil por R$ 43,990, é a mais barata de Campinas e região, eu garanto. Ligue, aprove seu cadastro por telefone. 19, 25, 12, 65, 65, upveículos.com.br, clicarseminovos.com.br ou vem direto para cá no Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas. Aguarde, já já tem mais UP. Vem para cá! Chegou o momento de comprar o seu carro aqui na Upveículos. Agora, de repente você precisa vender, pode deixar aqui em consignação. Traz para cá, vamos ter o maior prazer, a melhor avaliação do mercado e vendeu na hora você recebe. Maravilha! Vamos de preço bom para quem quer comprar. Vamos lá, Celta LS 2014, único dono, baixa quilometragem, zero de entrada, 48 parcelas de R$ 789,00. Ele é 2014, quanto que eu vou dar de entrada? Sem nenhum real, 48 parcelas de R$ 789,00. Show de bola! Vamos de EcoSport? Vem para cá de ônibus, AP e vai embora de carro novo. EcoSport Freestyle 1.6, 2012, muito novinha, essa cor é fantástica. Rodas de liga, ar, BH, ABS, ar, direção, vidro e trava e banco em couro, tá? De R$ 45.000,00 por R$ 39,900. Baixa quilometragem, certo? Baixa quilometragem, 15 mil quilômetros rodada, Cátia, muito novinha. Praticamente zero. Olha esse Prisma LT 1.4, 2012, o carro está muito novinho, é o único dono, tá? Uma pequena entradinha, que pode ser no cartão até seis vezes, pode ser o papagaio, o periquito, até a sogra a gente pega aqui. 48 parcelas de R$ 639,00. Anota o telefone! 19, 25, 12 e 65, 65, upveículos.com.br, clicarseminovos.com.br, ou vem direto pra cá conhecer mais de 180 veículos em estoque na Rua da Abolição, 406 Ponte Preta, Campinas. Olha, tem gente que vai trazer a sogra, hein? É isso aí, pode vir. E vamos de mais oferta Up Veículos. Agora, vale lembrar que aqui você também tem uma consultoria na hora de comprar o seu carro, se o atendimento é diferenciado. Com certeza, você vai realmente, vamos comprovar pra você que você está fazendo um melhor negócio de Campinas e região. Agora, vamos falar de um carro que a gente não encontra em qualquer pátio, não, hein? É muito difícil de achar, ainda mais nessa qualidade ou esse ano, tá? Certo. Uma TR4 2008 4x4, 2.0 flex, completinha, uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 799,00. Venha conferir. Está em estado de zero esse carro, Cátia. Ótimo, venha dar uma volta nesse carro. Agora, quer Peugeot, tem aqui também. Tem também esse Peugeot 207. 1.4 completinho, ar, direção, vidros e travas, roda de liga, farol de milha, uma pequena entrada, 48 parcelinhas de R$ 529,00. Pode ser no cartão, pode ser o carro mais velho, pode ser o carro mais novo, pode ser a moto, pode ser a carga de crédito. Vem pra cá que você vai fazer negócio. Entrada facilitada, e tem mais pra você? Crossfox 2011 1.6 G2, roda de liga Airbag EBS, completinho, zero de entrada, sem nenhum real, 48 parcelas de R$ 939,00. Com nada de entrada, telefone pra gente. 19 25 12 65 65, upveículos.com.br, clicar seminovos.com.br, ou vem pra cá, vem conhecer o nosso atendimento e a qualidade dos nossos carros, na Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Corra! Vem! Aqui na Upveículos, o estoque está ainda maior, mais variedade pra você que quer encontrar o seu carro. Quantos veículos no estoque? Mais de 180 veículos em estoque. Ótimo, vamos de preço bom? Vamos lá, olha esse Focus Hatchback 2011 2.0, completinho, mais Airbag EBS. Uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 799,00. Já liga agora, 25 12? R$ 65,65. De repente sai de carro? Sem nada de entrada, Kátia. Opa! Zero de entrada nesse Ford Ka 2009, único dono, carro com baixa quilometragem. Zero de entrada, 48 parcelas de R$ 599,00. Quer conferir todo o estoque? Clica ar seminovos.com.br, upveículos.com.br. E eu quero mais ofertaça, Renato. Vamos lá, olha essa EcoSport 2004, único dono, tá impecável, muito novinha, motor zero, o carro tá cheirando novo. Kátia, vamos fazer uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 659,00. Entrada facilitada pra você, vamos repetir o telefone? Rua, desculpa, telefone 25 12 65 65, Rua da Abolição 406, Ponte Preta Campinas. Clica ar seminovos.com.br ou upveículos.com.br. Venha, é upveículos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma